E assim, é... O... A... Tava puxado, tá ligado? Pra você, principalmente. Eu tô jogando o RPG do Celbys, tá ligado? Tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado. Cês mandam. Celbys é foda. Tá, olha. Moleque zica. Ô, projetinho, filha da puta, galera. Não, moleque é talentoso demais. O Celbys é talentoso demais. Ele manda bem, manda bem. Pelo que não gosta da gente. Putz. É, daí é um problema, amiga. Gosto sim. Mas não tem a ver. Gosto não. Enfim, será assim não? Ah, sei lá. Pelo menos não parecia eu gostar da gente também. É, eu não vou saber confirmar ou melhorar essa afirmação. Enfim, aí eu tô jogando dia de sábado, eu jogo, tá ligado? E aí é das seis da tarde até as dez da noite. Então sábado eu não tenho desse período. Domingo eu tenho que ir pra Taubaté. Às vezes eu volto segunda. Então, tipo assim, mano. Minha folga virou um domingo a cada quatorze dias. Eu não tenho mais folga, tá ligado? Então, tipo, dia da semana eu tô fazendo live segunda a sexta. Aí final de semana. Chegou sábado, tô jogando RPG. Domingo tem que ir pra Taubaté voltar segunda. Então tá foda. Mas tá indo. Onde é que eu queria chegar nisso? Mano, mas tipo assim, tá da hora, eu não acho ruim.